Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Alessandra, quero lhe dizer que hoje sou o homem mais feliz deste mundo Você é muito especial, mulher maravilhosa, amiga, companheira para tudo Sempre estamos juntos, em tudo Somos feito um para o outro, sem medo de errar falando isso Amor puro, sincero, amor de dentro do coração Quero que saiba que te amo muito Muito obrigado, meu Deus, por colocar esta pessoa linda por dentro e por fora na minha vida Te quero até o último dia da minha vida Alessandra, te amo muito Alex, você é o companheiro que sempre pedi pra Deus Eu agradeço todos os dias por você fazer parte da minha vida Agradeço por todas as vezes que me apoiou e me deu a mão Por todo respeito, cumplicidade, compreensão Pela sua amizade e pelo seu amor Cada dia que passo, te admiro e te amo mais Você me faz muito feliz Viver ao seu lado é como um sonho lindo Tudo fica mais fácil e mais alegre A tua espiritualidade aumenta minha fé e minha esperança E eu quero você pra sempre, pro resto da minha vida Eu te amo muito, meu amor Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol, o mar Imagine mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade 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 Obrigado.